Olá, boa tarde pra você. Secretaria de Segurança faz balanço dos três anos de atuação do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas. Campanha Novembro Azul oferece atendimento médico aos homens na carreta da mulher. Emoan realiza mais uma corrida do fogo e a chegada a Manaus dos times da Superliga Feminina. E agora, no Repórter Amazonas. Uma boa notícia pra quem quer comprar a casa própria pela Caixa Econômica Federal. O banco anunciou que vai reduzir em 0,25 ponto percentual ao ano todas as taxas para pessoas físicas que financiarem imóveis novos ou usados enquadrados no sistema brasileiro de poupança e empréstimo. De acordo com a Caixa, a redução é reflexo da diminuição de 14% ao ano da taxa básica de juros pelo Banco Central em outubro. A queda deve ser seguida pelos demais bancos, já que a Caixa é o principal fornecedor de imóveis do país e serve de piso para os concorrentes. A Secretaria Executiva de Junta de Planejamento e Gestão Integrada divulgou o balanço de ações e estratégias utilizadas pelos órgãos na cobertura de grandes eventos ao longo dos três anos de atuação do Centro Integrado de Comando e Controle. Grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, demandaram operações integradas de segurança complexas. Para compartilhar as experiências e resultados dessas e outras operações, a Secretaria Executiva de Junta de Planejamento e Gestão Integrada realiza de 8 a 13 de novembro a terceira semana de celebração e integração da segurança pública do Amazonas. São diversos temas e no seminário especificamente, além de ouvirmos os Centros Integrados de Comando e Controle, como a coordenação de defesa diária, a inteligência, nós vamos também tratar de outros temas mais voltados para a segurança do cidadão e a interação com a sociedade também. O evento também comemora os três anos de atuação do Centro Integrado de Comando e Controle. 86 operações integradas foram realizadas somente em 2016. As ações refletiram no combate à criminalidade, segundo o secretário executivo da SSP. Até agora, nós estamos triplicando com a possibilidade de quadruplicar a meta nacional de redução de homicídios. Mas isso é fruto do trabalho de uma equipe. E essa equipe, ela se configura, ela se materializa aqui nesse local, na Secretaria de Planejamento e Gestão Integrada e no Centro Integrado de Comando e Controle. Então, nós não temos qualquer dúvida de que essa integração é o fator de sucesso das ações de segurança pública. No próximo bloco, campanha Novembro Azul está levando saúde aos homens através de unidade itinerante. E ainda nessa edição, Emoan vai realizar a Corrida do Fogo. Saiba como participar, é no Instante Só. Homens que precisam fazer exames de prevenção ao câncer de próstata podem procurar as carretas de saúde da mulher neste Novembro Azul. As unidades móveis estão espalhadas em vários pontos de Manaus. A repórter Sueli Ribeiro tem as informações. Os atendimentos acontecem até amanhã, 10 de novembro, aqui no estacionamento da Arena Amadeu Teixeira, no bairro Alvorada, e também no estacionamento do Fórum Enoque Reis, em Adrianópolis. Mas a campanha se estende por todo o mês de novembro em outros pontos da cidade. Sobre o assunto, eu converso agora com o Márcio Martins, chefe da divisão técnica do programa Saúde Manaus Itinerante. Márcio, quais são os outros locais em que as unidades móveis vão estar presentes, oferecendo esse atendimento? Certo, nós temos até o dia 18 uma unidade funcionando na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a SEMAG, ali na Ferreira Pena, esquina com o Boulevard Álvaro Maia. E na próxima semana estaremos com uma unidade no estacionamento da maternidade Moura Tapajós, na Condensa, e outra no Parque das Nações, na Rua Argentina. Na realidade, o foco dessa ação no mês de novembro para os homens é o exame de ultrassonografia da próstata, tá? Mas nós temos também outros exames que nós fazemos, que é os homens de abdômen, exames da tireóide, dos rins, abdômen total e superior, que o homem pode fazer aqui também. A unidade é uma unidade móvel concebida como unidade móvel de saúde da mulher, mas durante o mês de novembro nós vamos estender os exames de ultrassonografia para o homem também. Ok, muito obrigada pelas informações. Fica então aí os atendimentos em saúde, chamando a atenção para os cuidados da saúde masculina. Suelen Ribeiro para o repórter Amazonas. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das sete e meia da manhã. São 50 vagas para homens e mulheres distribuídas por ordem de chegada. O medo da agulha e a experiência traumática pelas tentativas frustradas na hora da coleta de sangue fazem com que as pessoas fiquem tensas ao realizar o exame. Mas um laboratório em Manaus utiliza de alta tecnologia, um equipamento chamado de scanner de veia, que ajuda no procedimento principalmente em crianças e idosos. Portátil e de fácil utilização, o equipamento pode ser utilizado em qualquer parte do corpo, por meio da tecnologia de infravermelho, projeta na pele em tempo real a imagem das veias, o que facilita a localização exata dos vasos sanguíneos e torna os procedimentos de coleta de sangue ou aplicação de medicamentos muito mais rápidos e seguros, especialmente para aquelas pessoas com maior sensibilidade aos processos que envolvem seringas e agulhas. O scanner de veia não substitui a coleta, mas ele facilita para que você seja furado apenas uma vez, porque o intuito do Sable é o cliente vir e levar apenas uma furada na pele. Então isso facilita aquelas pessoas que já têm aquele trauma, que já foram em locais que foram furados 3, 4, 5 vezes. Então ele vem aqui e facilita, principalmente as crianças. E se para muitos adultos fazer exames de sangue é sinônimo de nervosismo, para as crianças tudo parece ainda mais assustador. Por isso, a tecnologia associada a outras práticas de acolhimento nos laboratórios é uma forma de ajudar na desconstrução do medo à realização de exames. A recepção, já no momento do cadastro, a gente já tem um animador para que a gente possa ir melhorando esse ambiente um pouco desagradável que é a coleta. Então a criança já chega, já recebe esse ambiente mais climatizado, chega na coleta, tem profissionais habilitados para trabalhar com crianças que têm toda a paciência para utilizar o scanner de veias e para fazer a coleta. Veja como foi a chegada das seleções que vão jogar em Manaus pela Superliga de Vôlei. É no próximo bloco. A jornalista Vanessa Ferrari, editora de obras literárias de revistas nacionais, está em Manaus para ministrar a Oficina Escrita Criativa. Uma boa oportunidade para quem busca entrar no meio literário. A primeira da Oficina Escrita Criativa foi reunir alunos, escritores e novos autores para abordar técnicas literárias, o mercado literário, concepção temática e formulação de texto. Através de exercícios práticos e de conceitos básicos sobre a arte de narrar, os alunos aprenderam a reconhecer as qualidades narrativas e usar ferramentas teóricas para aprimorar a sua escrita. A experiência da jornalista como editora de obras literárias foi um dos grandes atrativos da oficina. É o nosso primeiro contato, né? Daquela pessoa que nunca publicou nada, um escritor independente com o editor, de uma grande editora, para saber mostrar os textos para ela, ter esse contato, né? Aí eu não podia perder. Vanessa é jornalista mestranda em crítica textual pela Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenadora de um projeto de clubes de leitura. Já foi editora da Companhia das Letras e da Festa Literária Internacional de Paraty. Para ela, quem quer escrever bem, precisa obrigatoriamente investir na leitura. É um exercício constante, especialmente eu acho que ser sofisticado narrativamente é ter, acima de tudo, bastante maturidade e carreira como leitor. Em comemoração ao Dia Nacional do Dodor de Sangue, celebrado em 25 de novembro, a Fundação Emoan realiza no dia 27 a 14ª Corrida Pela Vida. O percurso será de 5 quilômetros a partir da sede do Emoan. A repórter Beatriz Gomes tem os detalhes. Serão disponibilizadas mil inscrições para a tradicional Corrida Pela Vida do Emoan que chega à 14ª edição com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas. A assistente social do Emoan, Wanderleia Ribeiro, vai explicar um pouco mais sobre a corrida. Então, Wanderleia, como o interessado pode se inscrever? Pode se inscrever no serviço social da Fundação Emoan no horário de 8 da manhã até às 18 horas da tarde, de segunda a sexta e aos sábados até meio-dia. Os interessados deverão trazer o documento de identidade, um pacote de fralda ou então uma lata de leite, que é o valor simbólico da inscrição. Lembrando que esse material coletado, esses itens coletados serão doados para o grupo o raio de sol, que atende os pacientes da Fundação Emoan. E o percurso, qual vai ser? O percurso vai ser a largada daqui da Fundação Emoan, segue pela Constantino Nery, entra no conjunto aristocráticos e depois segue pela Dacir Vargas, fazendo o retorno pela Pedro Teixeira, com chegada aqui no Emoan. É interessante salientar que é a Corrida Pela Vida, mas não é uma corrida específica para os doadores, mas para toda a comunidade. Toda a comunidade é convidada a participar. É um evento que, além de estimular a atividade física, ele também chama atenção para a importância da doação voluntária de sangue. Muito obrigada, Wanderleia. Só lembrando que a corrida acontece no dia 27 de novembro, domingo, a partir das 7 horas da manhã. Beatriz Gomes, para o repórter Amazonas. Nesta sexta-feira, Manaus cedia o jogo da Superliga Feminina de Vôlei. As equipes do São Caetano e do Praia Clube chegaram agora à tarde à capital e já devem começar a se preparar para a partida, que promete empolgar o público na Arena Armadeu Teixeira. A equipe paulista foi a primeira a desembarcar no aeroporto Eduardo Gomes, por volta das 2h15 da tarde. A expectativa é a melhor possível. A gente treinou bastante para fazer um bom espetáculo aí em Manaus. Quem sabe sair com a vitória, que é o objetivo. Para o técnico Ayrton, a disputa com o time de Minas Gerais vai ter um valor especial. Para a gente é um período justamente de adaptação. Então esses jogos vão servir para, quando a gente disputar com as equipes que nós fazemos frente realmente, aí vai ser diferente. O Praia Clube chegou à capital amazonense às 3h20 da tarde, horário local. O time se destacou na temporada passada e chega pela primeira vez à final da Superliga. Recém-contratada pelo time, a bicampeã olímpica Fabiana é considerada um grande reforço para que a equipe mantenha o desempenho. É a primeira vez que eu conheço aqui a cidade, mas pelas minhas redes sociais já dá para ter uma noção de tanto o povo que está curtindo, está ansioso, está esperando. Nós nos preparamos para enfrentar uma equipe muito difícil, que é o São Caetano. Então nós estamos preparados para poder fazer esse terceiro jogo aí na sequência da Superliga. A expectativa é de um grande público na Arena Amadeu Teixeira. Ainda há ingressos, estão sendo vendidos com exclusividade apenas na Arena Amadeu Teixeira. Quem não comprou ainda, por favor, se dirija até lá e adquira o cerro. As atletas ainda vão fazer um reconhecimento de ginásio e devem realizar sete treinos, sendo quatro do São Caetano e três do Praia. A partida está marcada para o próximo dia 11, nesta sexta-feira, às oito da noite do horário de Manaus. E nós ficamos por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho